Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez, estou aqui hoje dando continuidade às aulas sobre ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Anteriormente, eu fiz um vídeo introdutório, falei o que são as infecções sexualmente transmissíveis, falei um pouquinho também sobre a mudança de denominação, que anteriormente essas infecções eram denominadas doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, e passaram a ser chamadas agora, posteriormente, como infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs ou ISTs. Se você não assistiu ainda, assista, vou deixar aí nos cards acima, acesse a aula anterior e assista essa aula introdutória. Porém, hoje estarei falando com vocês sobre os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, estarei falando como que essas infecções sexualmente transmissíveis vão estar se manifestando aí nas pessoas, tá? Então, gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí para fortalecer o nosso trabalho e, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos falar quais são os sintomas, tá? Das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. Olha só, as infecções sexualmente transmissíveis vão se manifestar aí por meio, principalmente por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, ou seja, verrugas na região anal, genital, dor na região pélvica, ardência ao urinar e lesões aí de pele e o aumento das ínguas. As ISTs vão surgir principalmente aí no órgão genital, tá? Principalmente no órgão genital, porém, pode surgir também em outras partes do corpo, como, por exemplo, na língua, nos olhos, inclusive nas palmas das mãos e na superfície da pele em geral. Então, nós devemos observar aí o nosso corpo e sempre que perceber algum sinal, algum sintoma, nós devemos buscar procurar um serviço de saúde, procurar um médico, tá? Independentemente de quando foi a sua última relação sexual, independentemente se você teve ou não relação sexual. Lembrando que as ISTs podem acometer pessoas que nunca tiveram ato sexual, que nunca realizaram sexo na vida. Então, são três as principais manifestações das ISTs. Corrimento, as feridas e as verrugas. Verrugas na região anal e na região genital. Vamos falar um pouquinho sobre o corrimento, os corrimentos que podem acontecer. Esses corrimentos podem acontecer na vagina, no ânus ou também no pênis, tá? Esse corrimento pode ser esbranquiçado, esverdeado ou amarelado. Muitas vezes dependendo aí de qual for a IST que tiver acometendo a pessoa. E esses corrimentos podem ter cheiro forte e também causar uma coceira nesse local que está ocorrendo esse corrimento. Pode provocar aí o ardor ou uma dor aí durante o processo de urinar e também durante a relação sexual. Então, ardor ao urinar ou ardor, tanto no homem quanto na mulher durante a relação sexual, tá? Não é normal. Nas mulheres, o corrimento só é visto em exames ginecológicos. Se tiver ainda no início dessa infecção, durante um exame ginecológico. Pode se manifestar aí na gonorréia, esse corrimento pode se manifestar na gonorréia, na clamídia e na tricomoníase, tá? O corrimento vaginal é um sintoma muito comum e existem várias causas aí de corrimento, tá? Que são consideradas ISTs, como por exemplo a vaginose bacteriana e a candidíase vaginal, tá? Vamos falar um pouquinho das feridas. As feridas vão estar aparecendo aí nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, com ou sem dor. Então, você pode ter uma erupção cutânea, um surgimento de uma ferida, tá? E tendo dor ou não. Pode ser um sinal de uma IST. Então, você tem que estar procurando o serviço médico. Os tipos de feridas vão ser muito variados e podem apresentar aí como vesículas, como úlceras, manchas e entre outros sinais aí nessas feridas. Elas podem ser também manifestações das doenças como a herpes, como o cancroide, né? Que é o cancro mole. A sífilis, a herpes genital, o linfogranuloma, venéreo também pode ocasionar esses tipos de feridas, tá? E as verrugas genitais. As verrugas anogenitais, né? Que surgem aí na região anal ou genital, são causadas pelo papiloma vírus humano, o famoso HPV. E podem aparecer aí naquele formato de couve-flor, aquele formato estranho de couve-flor, tá? Quando você vai estar vendo nas imagens aí, quando a infecção está em estágio avançado e ela vai ficar nesse estágio aí de couve-flor. Aquela ferida bem feia. E em geral, essas feridas não doem, mas podem ocorrer uma irritação e coceira às vezes. Além das ISTs que causam corrimentos, né? Feridas e verrugas anogenitais, existem também as infecções ocasionadas aí pelo HIV e pelo HTLV, pelas hepatites, né? B e C, causadas por vírus, com sinais e sintomas específicos. Vamos falar um pouquinho sobre a doença inflamatória pélvica, bem rapidamente. É outra forma de manifestação clínica aí de uma IST. Essa doença inflamatória pélvica é decorrente da gonorréia e da clamide, quando não são tratadas. Daí a importância de fazer o tratamento, o diagnóstico, o tratamento dessas ISTs para que elas não evoluam, tá? Então, essa doença inflamatória pélvica, chamada de DIP, ela acontece graças a infecções de clamide ou gonorréia que não foram tratadas. Essa doença atinge os órgãos genitais internos da mulher, como o útero, por exemplo, as trompas de falópio ou trompas uterinas e também os ovários, causando aí inflamações. Algumas ISTs podem não apresentar sinais aí ou sintomas e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como o passar do tempo, como infertilidade, câncer e levar inclusive a morte. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica sobre os sintomas. Se aparecer algum tipo desses sintomas, como feridas, verrugas ou corrimentos, tá? No seu corpo, coisa que não é comum, né? Fique atento, procure aí um atendimento médico, tá? Um ginecologista, um urologista ou que seja um clínico em geral, para ser averiguado e ser feito os exames laboratoriais, para ser feito o diagnóstico e ser feito o tratamento e evitar maiores complicações. Então foi, essa aqui foi a nossa aula, né? Sobre os sintomas das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Coloca aí se já apareceu aí nos comentários, se já apareceu algum desses sintomas do seu corpo e se você buscou ou não um médico. Se não buscou, vá rapidamente a uma unidade básica de saúde para fazer aí o acompanhamento e o diagnóstico. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.